Música No último dia 20 de novembro foi celebrado o dia da consciência negra. Devido a chuvas, uma das atividades programadas em nossa cidade foi realizada no manhã desta terça-feira. A caminhada pela consciência negra. Alunos das escolas municipais e estaduais da cidade, além dos alunos da Fundação Educacional Cidade dos Meninos, a FUNCIMI, caminharam da Praça da Estação até a Praça Cesar Alvim, embalados pela bateria da Escola Municipal Maria do Carmo Ribeiro. Diego Oliveira, secretário de Educação, Esporte e Cultura, falou da importância da data. Olha, pra gente é muito importante, né? Até porque entendemos que a questão do dia nacional da consciência negra não poderia faltar a questão da educação. Nós temos que, de fato, porque a pessoa não nasce racista. Ela aprende a ser racista, né? Algumas pessoas a gente vê falando assim, não tem o dia da consciência negra, nem amarela, nem azul, aí faz essas situações, mas a gente entende o que precisa, sim, da consciência negra pra gente aprender, entender que, às vezes, as leis no nosso país, elas não têm estrutura pra se colocar em prática. Então, quando foi feita a lei áurea, colocou-se os escravos, colocou-os livres, mas trouxeram pessoas brancas de outros países para trabalhar. Então, eles ficaram à margem da sociedade. Então, hoje, tenta-se valorizar, porque a gente percebe que o nosso país tem uma miscigenação muito grande. Nós somos negros, nós somos partos, nós somos brancos, nós somos indígenas. E eu acho que nós temos que nos respeitar. Então, trazendo as escolas, conscientizando as crianças, este é o caminho. Cerca de 700 alunos participaram da caminhada. Juliane Quintino Teixeira, do Grupo São Benedito Afro-Brasileiro, falou sobre a Semana da Consciência Negra, que envolveu diversas escolas e faculdades. Os trabalhos foram gratificantes, né? Nós trabalhamos em várias escolas, trabalhamos também nas faculdades, e mostrando esse trabalho de promoção à igualdade racial, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos adultos, a todas as pessoas que estiveram presentes nos nossos eventos. Um dia importantíssimo para a nossa cultura e para a igualdade. Sim, esse Dia da Consciência Negra é justamente importante para nós, porque ele vai ressaltar e resgatar toda a herança deixada pelo povo negro na nossa sociedade brasileira. Então, a nossa valorização é valorizar a cultura afro-brasileira e garantir a promoção da igualdade racial.